muito calor no rio de janeiro ea pessoa está com o tempo apertado para sair para o shopping resolvi fazer uma maquiagem leve o filho já sentiu o drama veio aqui pedir o colo tá aqui sentindo cheiro de maquiagem ele é todo dramático mas enfim bora lá preparar essa maquiagem que inclusive não vou usar a base com o primer usei esse lágrimas de unicórnio inclusive tem resenha aqui no canal o olhinho querendo não me sentiu cheirinho do óleo já veio aquele da beijinha espalhei bem duas botinhas mínimas em seguida apliquei o corretivo CC Eye Cream 81 da Make Beauty vocês já sabem que eu estou adorando esse corretivo ele não é um corretivo muito pesadinho mas o suficiente para cobrir minha olheira e deixar mais uniforme então apliquei em todas as regiões que precisam cumprir e iluminar também já que não vou usar a base aumentei um pouquinho mais a quantidade e espalhei bem o bom desse corretivo que ele fica bem mate e uniforme vou dar uma hidratada também nos lápis que estavam bem ressecados apliquei mais uma gotinha do lágrima de unicórnio inclusive esse daqui é da Cat Make agora fazer aquela sobrancelha que está precisando de um trato estou usando o lápis para sobrancelha da Ruby Rose eu estava usando esses dias o retrátil que inclusive é o meu favorito e hoje eu resolvi usar logo esse daqui que é praticamente a mesma coisa, eu só acho ele um pouquinho mais intenso e aí eu vou dando só uma... vou cobrindo um pouquinho nas partes que estão espalhadas hoje eu vou usar apenas o pozinho branco da paleta Brighter Contour só para dar uma matificada já que eu apliquei esse óleozinho e ele fica um pouquinho hidratante demais em seguida eu vou aplicar o pozinho mais escuro da paleta Tick Glow Studio Tick, Tick, eu acho que é... eu confundo gente para pronunciar esse nome mas enfim, nessa paletinha Glow Studio da Ruby Rose esse tom é um pouquinho intenso e foi a primeira vez que eu usei aqui acontece, pesei na mão mas depois eu fui esfumando e no final deu tudo certo também dei aquela leve afinada no nariz e arrematada com uma esponjinha suja de base de base não, de corretivo já que ficou intenso o nariz para não deixar ele tão marcado usei o Blush Revolution também dessa paletinha eu estava usando todas as tonalidades para não ter que usar tantos produtos eu achei bem pigmentado, bem bonito também e como iluminador usei o Champagne Rosé tudo dessa paletinha eu achei que ele é pigmentado, bem puxado para o rosa então eu peguei um pouco leve para dar um ponto de luz no canto interno do olho eu usei esse lápis para a sobrancelha da Vult ele é um lápis bege eu achei que ficou legal eu dei só um toquezinho para não ficar muito marcado agora Curvex para dar aquela curvadinha nos cílios e máscara para cílios a minha favorita que eu adoro também da Ruby Rose é a Cor Evolume Express olha a cara da pessoa quem não faz careta na hora de aplicar cílios cílios não, máscara de cílios né eu sempre faço e olha a diferença que essa máscara dá eu adoro para finalizar, batom líquido mate na cor 56 da Ruby Rose vez ou outra ele sempre volta sempre meu favorito estou mostrando aqui melhor para vocês que a pessoa aqui esqueceu mas está feita a maquiagem sem base agora eu vou dar um jeitinho nesse cabelo porque estava precisando eu tinha enrolado ele no coque há quase 3 dias estava todo marcado aí eu apliquei o spray de brilho que também é protetor térmico e pranchinha pronto maquiagem finalizada super simples, super leve para esses dias quentes se você fica agoniada com a base assim como eu é uma ótima opção só no corretivo e alguns produtinhos básicos e coringas para dar aquele up na face e a pessoa já estava suada vocês que me conhecem sabem que eu sou bem básica nesse dia não foi diferente calça jeans dedinho de fora com sandália baixa já que eu ia no shopping com a minha sobrinha também ela ia brincar ia ser aquela farra então sempre opto por calça jeans que eu adoro e uma blusinha de malha cinza bolsinha de lado e é isso o look aí espero que vocês tenham gostado grande beijo fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau